O vôlei está servindo para dar um toque de liberdade à vida de 120 mulheres que cumprem pena na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Com o projeto Vôleibol e Qualidade de Vida, as detentas podem praticar o esporte três vezes por semana. Além de oportunidade para realizar atividades físicas, as partidas são momentos que ajudam a superar a difícil rotina da cadeia. Veja no quadro Tempo de Esporte. Poucas imagens trazem mais agonia do que a de um presídio. Imaginar a vida cercada por grades faz pensar no valor da liberdade. Já o esporte lembra movimento, divertimento, ultrapassar limites. Parecem sensações que não se misturam. Essa quadra está dentro do presídio feminino de Guaíba e essas jogadoras vão ficar aqui por algum tempo. Elas foram condenadas pela justiça, a maioria por tráfico de drogas, o que não significa que elas não possam ter qualidade de vida por meio do esporte. Assim que a quadra ficou pronta, as atletas começaram a chegar para o jogo de inauguração. Corpos livres para se exercitar e liberar adrenalina. O que também ajudou a resolver conflitos que vieram das celas. Tem uma pessoa e grita, grita, e começam a gritar, e onde começa a haver o estresse. Se não tivesse aquele professor ali e te assegura, calma. Ao natural tu já leva para o coração, porque tu já não tem o que... Quem é ela para estar gritando? A não ser que tenha uma pessoa que te instrua. Ele me instruiu, instruiu as outras, aí o bagulho é calma. O pacificador em questão é árbitro internacional de vôlei. Mesmo acostumado a apitar em Grand Prix e mundiais de clubes, para ele, essa partida foi emocionante. É um sentido totalmente diferente. A gente está acostumado a lidar com a competição. E esse jogo não se trata exatamente de uma competição. Uma forma que não se estimula a competição, para não ter nenhum tipo de rivalidade acirrada aqui dentro. O projeto, que tem o apoio da Federação Gaúcha de Vôlei, quer diminuir o assustador número de detentas com problemas como depressão e síndrome do pânico. 70% delas tomam antidepressivos. Eu tentei me matar aqui dentro, né? No mês passado eu tentei me enforcar. Se não tivesse me achado, eu estaria morta. Então, a saudade dos filhos, não poder ver elas, né? Esse tempo ósseo gera, a gente percebeu, uma demanda maior de atendimento psicológico, uma demanda maior de medicação psicotrópica, tudo isso como consequência. A nossa ideia com esse tipo de projeto é reduzir essa busca por atendimentos, por medicação, é trazer um ambiente um pouco mais saudável dentro do possível aqui para dentro. No vôlei, elas reencontraram a liberdade, mesmo que por pouco tempo. Luciane já passou quase um terço da vida dentro da cadeia. O jogo fez ela lembrar do tempo de escola e acreditar que é possível voltar a ser livre. Me lembrei dos tempos que a gente tinha campeonatos na minha vila, no meu bairro, na escola, escola contra escola. Já joguei futebol já na escolinha feminina do Inter. Ou seja, te fez lembrar que tem uma vida lá fora que pode ser boa? Posso mudar tudo, só eu querer. E na semana do Festival de Cinema de Gramado, as escolas também ganham salas de exibição. O projeto Cinema nos Bairros leva às comunidades curtas-metragens produzidos por alunos através do programa EducaVídeo. Uma sala de aula cheia, mas a atenção não estava na professora. A tela de cinema era a protagonista. Essa experiência foi proporcionada a alunos, pais e professores de cinco escolas de gramado ao longo da semana. Dentro da programação está a exibição de filmes realizados por estudantes da rede municipal de ensino. É uma maneira de aproximar cada vez mais a linguagem cinematográfica com o nosso aluno, até porque é função da educação também. E tem dado muito certo. Primeiro porque eles se veem, os primeiros filmes são os produzidos na própria escola. E é um momento que a cidade respira o cinema, então nada mais do que trazer esse momento especial para dentro da escola também. Antes de ir às escolas, os alunos que participaram do projeto EducaVídeo tiveram a oportunidade de apresentar seus filmes no Palácio dos Festivais. Uma experiência única para os jovens realizadores. Uma coisa que não tem igual, sabe? Tu chegar lá e ver aquilo lá, uma coisa que tu produziu, que é a tua criação e vai estar todo mundo assistindo. E quando vê, está todo mundo aplaudindo. Faz ficar muito feliz. O que eu mais gostei de fazer foi fazer o filme assim, vendo de uma outra visão. Não só a da câmera, como a gente vê no cinema, mas por trás da câmera. A gente desenvolve muita coisa, criatividade, aprende como falar, atuar. É bem divertido e educativo. Hoje eles conseguem assistir um filme com outro olhar. Então eles começam a perceber detalhes de uma produção, até na própria TV, até produção de telenovelas, de jornalismo também. Muitas vezes chegam na escola prof, está o filme, aconteceu isso, vamos tentar fazer. Então isso eu acho que é muito bacana. Os curtas apresentados tinham dois temas distintos. O primeiro falou sobre bullying e o segundo contou uma história de terror, um dos gêneros preferidos da garotada. Levar os filmes às salas de aula faz parte da proposta de aproximar o Festival de Cinema da comunidade gramadense. Conversei com pais de alunos do EducaVídeo e eles estão muito felizes. Muito felizes por ver que o seu filho está se destacando. Ele veio prestigiar a noite, trouxe outros familiares com ele. Então é uma coisa nova e eu acho que é um novo olhar para essa comunidade que afinal é a terra do Festival de Cinema. E nós não tínhamos realmente essa aproximação tão grande com a comunidade como está acontecendo esse ano. A plateia, composta por alunos das séries iniciais, se empolgou com o trabalho dos colegas. Eu achei que eles podiam ir até e eu acho que é profissional, ficou bem bom até. Eu gostei dos filmes, eu nunca vi um filme assim tão criativo com criança, só vi com adulto e coisa. E lembramos que a TVE transmite ao vivo neste sábado, a partir das nove da noite, a cerimônia de entrega dos quiquitos no Festival de Cinema de Gramado. Já a rádio FM Cultura inicia a cobertura às sete da noite, com uma edição especial do programa Na Trilha da Tela, que apresenta as músicas dos filmes concorrentes ao quiquito. E a partir das oito da noite, a rádio pública dos gaúchos traz todos os detalhes da festa da premiação. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações, você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, meio de 30. Nós voltamos na segunda às sete e meia da noite. Uma boa noite, bom final de semana para você. Tchau. Tchau.